A infidelidade do Neymar teve mais desdobramentos, a gente se conta agora. Neymar foi flagrado com outras mulheres em uma boate. Encontramos Léo Dias, responsável por divulgar o vídeo do jogador, e procuramos saber como ele teve acesso às imagens. Ele pagou muito dinheiro para ter exclusividade ao vídeo. Quer saber quanto? Já, já, a gente te conta. Antes, vamos saber dos bastidores da treta entre ele e Neymar Pai. Ele sabe de tudo, ele sabe de todos os furos, é o maior fofoqueiro. Respeito demais a todos e saudade da equipe. Você sabe de tudo, e o último furo que você deu foi sobre o Neymar. Confusão, né? Gente, o que você acha? Ele não toma jeito? A questão... Eu acho que a questão, o problema, são as pessoas que estão em volta do Neymar querem fingir que ele amadureceu. Eles estão querendo fingir. E eu acho que até essa gravidez é mais uma estratégia para mostrar nossa, agora ele é pai. Porque todo mundo acha assim que quando uma pessoa vira pai, que a responsabilidade dele aumenta. Mas ele não amadurece. Ele não quer viver a vida de garoto. Mas, beleza, eu não tenho problema nenhum. Se o Neymar quer ser um garoto até o final da carreira de futebol, beleza, mas assume. Não finja que é uma pessoa séria, que não curte a noite toda noite. O pior dessa treta, e que me deixou meio mal, foi aquela discussão com o pai do Neymar, sabe? Eu bati em boca com ele. Ele não entende a nossa profissão. Ele não entende, ele acha e ele considera o que a gente faz como maldade, pura maldade. E eu expliquei para ele que não. Que o tipo, essa imprensa, a imprensa que cobra a vida de artistas, existe no mundo inteiro. Você chegou a ter essa conversa, não só com o Neymar pai, mas o Neymar Júnior. Não, não tenho acesso a ele. Você não tem acesso? Não tenho acesso. Ele me bloqueou há muitos anos. É. Eu sou bloqueado no Instagram. Você tem medo de levar um processo dele? Não. Não, por isso não. Isso não. Porque o que eu fiz não era demais. Eu só mostro a música que ele foi para o boate e curti com duas mulheres. Só paguei pelo vídeo. Paguei caro, tá? Pagou caro por quê? Pelo vídeo do Neymar. Você pagou caro? Claro, dois mil dólares. Você pagou dois mil dólares? Dois mil dólares. Sério? Amor. É dinheiro? É dinheiro. Então, fofocar dá trabalho. Dá emprego e dá dinheiro. Eu acho que esse relacionamento vai continuar. Que relacionamento? Não tem, hein? Só uma pessoa foi informada que é o relacionamento. Você não acha?